Agora é minha segunda vez de faraão, Zé. E a primeira eu ganhei. Tu acha que essa daqui, a vitória, vem a galope ou não? Não vem, cara. Não? Não. Mas só porque tu tá na adianta fazendo coisas legais aí, Zé? Eu tô não. Mano, mas é porque eu tô de paquete, senão eu vim. Você fez eu pegar o boneco? Bora jogar, Gil. Bora jogar. Cadê o Gil, velho? Valeu, Ian. Tamo junto. Xinga, mas não me ofende, né? É o Capra aí? É eu mesmo. Valeu pelo donante, mano. Salve, Ian Carlos. Seja muito bem-vindo, velho. E aí, Capra? E aí? Quer jogar, Capra? Bora. Vai esperar acabar aqui, então. Hoje eu tô de folga. Ah, e conseguimos um tanque, Zé. Boa. Mas cadê meu mid? Bate no cara, mid. Meu Deus. Bate, Sicílion. Meu Deus, Zé. Deixa eu ver. Ela tá de flash, né? Certeza. Vou ir lá botar uma pressão na ela. Mano, esse negócio aí, desse Bill aí, até minha mulher tá pesando a minha, velho. É isso, velho. É o Bunga e você não tem jeito, mano. Sabia? É o filho do Bill, Bill. É, Bill. Matamos a ouro já. Aqui é a live do filho do Bill. Só os filhos do Bill. É isso, velho. É o Catra, galera, essa voz aí. Vocês não estão ligados, é o Catra. Eu vou vir aqui, viu? Tem que formar essa live de errado aqui. Quer brigar nesse mid? Dá. Eu peguei ela, velho. Ah, ela flashou. Eu tinha pegou ela. Vou lá na Laila de novo, Zé. Ficou, Zé. Ela tá sem flash. Mano, o Moscou tá tomando pressão. Dá Laila, leva a fé. Só sai, só sai. Só fui direito de você. Tá de boa, tá de boa. Agora vai botar a cara pra limpar o olho. Com certeza, ela é meio GM. Será que pega a Laila já dá pra se confiar, né, velho? Preciso de você na Terto mesmo. Dá cara aí em cima, né? Não, acho que, mano... Giva Terto leva ouro. Bagaça ouro, velho. Não pensa mais ouro, Zé. É. Giva Terto. Vem cá, mata Laila. Já era. Ah, mano. Vira muito mais. Tem muito mais jogo. Poucas pessoas têm essa visão, né, Nubi? Então, o Tamu se matou lá, o Batata. Tipo, mano, se o seu jungle não foi, galera, não vá. Não é você sem caçar que vai roubar uma Terto, mano. Você vai em 10 roubar uma, tá ligado? Não adianta, velho. Tô indo aí, Zé. Tô indo aí, mano, aqui. Nossa, ele se matou ali. Tem que base. Pai, aqui tu não precisava. O cara da lane aqui não precisava de base. Tem que jogar pro Moscov. Que o Akai tá preso aqui, velho. O Akai tá morando aqui. Já vou dar a dica pra todo mundo aí, ó. Foquem a ouro. Ajudem-se ao ADC. Ó, Laila passou aqui. O cara vai me matar e o Moscov não vai sair da noite pra eu bater nele. Tô subindo. Eu vou morrer lá. Tem 30 cara aqui pra tonar ouro já, ó. Aí lascou. Nossa, mano, você já vai nascer. Não, Albelo não é isso. Igual ele tá pegando o kill de graça, mano. Caraca, eu não fechei a bota ainda, mano. Que isso, montão. Os caras vão se matar ali, velho. Não tem um ult. Relaxa. Nossa, cara. Nossa, mano. Ele vai muito errado. É... É assustador. Terto. Ou você vai querer brigar aqui de novo? Dá pra pegar a Laila, mano. Morri aqui. Ai. Morri também. Ai, fé de Deus. Não vira o Nakai, não, rapaziada. Olha o que vocês tão fazendo lá, velho. Não adianta a gente fazer esse jogo aí, porque o cara da ouro é rua, mano. Tá ligado? Não adianta. O Nid também me ajuda muito. É, tá ligado? O Nid também meio pão. Mas eu acho que ele não mata e morreu ainda. Ó. Tá ligado? Não tem muito o que fazer. Tem gente aqui na moita. Se tu vinha, duas kills de graça aqui, velho. Eu peguei a mão. Que mentira que não pegou a Laila, mano. Eu dive contigo lá. Pera aí. Deixa eu lutar. Vem na Laila. Na Laila. Vai. Que loucão. Aham. Tem passiva da máscara ainda. O Moscow conseguiu morrer pra Laila, né? Aquela hora ali. Eu vou pegar esse Akai aqui, mano. Cara, não pegou por quê, mano? Ó, montou. Tava dentro do range, mano. Da skill. Problema do Akai que ele dá muito dano, mano. Já ultou. Togou uma batata. Já ultou o Akai, mano. Laila é muito forte. Tem que banir. Ai, meu Deus, cara. Vai descer que se lasque. Não, eu não vou fazer isso não, galera. Ficar na lane com ele lá. Ele já é ruim, mano. Imagina sem ajuda, tá ligado? O único jogo tá muito preso lá. A ganga XP, né? Tá. Porque aqui o jogo tá ligado que não vai fluir, né? É, mano. Eu tô voltando pra ir, na real. Olha lá o Cecílio. Mano, olha o nível dos caras. Tá boa, velho. Os caras são ruins demais, né? Eles são ruins demais. Ele dá já pra frente e se mata, galera. Aí depois ele fica... Tá ligado? Outro meia DC ruim, mano. Puta merda, velho. Passado já teve aquele maluco lá. Agora é esse, tá ligado? Caralho, mano. Boa, Zé. Matou a Laila? Eu quase matei ainda, mano. Mano, o cara não ganhar a lane de uma Laila, mano. Ele tem que ser muito ruim. Olha a Laila miada ali. Ah, tá. Vamos, Monscove, jumento. Eu vou morrer pra Laila ainda. Ah, mano, eu larguei, Zé. Não dá. Mano, não tem condição, velho. Olha lá, olha lá. Aê! Matou. Achei que ele não ia, velho. Mano do céu. Leva o mid, leva o mid, Zé. Será que não dá? Eu acho que não, mano. Porque o mid tá lá no top, ó. Acho que dava, velho. Vai no mid, vai no mid que dá. Nossa, mano. É uma jogada, tipo, você vai lá, dive o cara e o outro fica olhando, tá ligado? Vai que dá, vai que dá. Ah, mas sempre assim, né, velho? Eu vou limpar rapidão. Já era. Aí, mete o pé. O bot vai cair, velho. Eu já vi o pior e o melhor de todas as cores. Não, olha o mid. Todo mundo tá ali, até a Laila. Mano, eu perdi pra uma Laila, mano. A gente tem um Sicilion no time, tá ligado? Ah, a resta do poção ainda não está pronta. Meu Deus, cara. Vamos, galera. Limpar o E, vicensos de competente. Tamo chegando, Zé. Peraí. Tô matando. Tenta aí, né, mano? Não, tá bom, tá bom. Deu bom. E a Carrie ainda morreu pro Moscov lá. Se eles conseguem matar aí, é Lorde. Eu acho que dá. Mas tu tá morto, mano. Dá pra virar, mas o cara já não vai. Eu vou sozinho. De peito aberto. Ou o cara lá de Mia é muito bom. O Moscov é muito ruim, mano. Das duas, uma, tá ligado? Vou querer... Vai querer fazer isso aí? Eu que decidi, velho. Acho que agora... Se tu falar, eu... Vou tentar matar pelo menos um dos ADC. Um, dois. Tem dois lá. Tem a Carrie também. Nem sabia, velho. Eita, TF lá embaixo. Você matou aqui também. O Moscov vai levar lá em cima, mano. Acho que é melhor entregar esse TF aí pra eles. É que pode, cara. O AK já ultou, viu? Dá bom aqui, Zé. Dire of ult. Mano, é só virar e matar o Dire of, mano. Pô, velho. Eu não acredito, mano. Ah, Zé. Matei. Agora é Lorde, mano. Morre não. Não dá pra fazer. Não, não, não. Tem que voltar. O Moscov levou tudo, né, GG. Ganhou uma TF, ganhou uma TF. Tá bom. Nossa, se ele conseguir estancar todo... Tem Lorde direto, mano. Acho que dá, pô. Agora vai, velho. O cara conseguiu perder os negócios com... Com o Moscov splitando, velho. Então, né. Eles perderam até com uma a mais. Mano, eu matei o cara, Zé. É, no ult é um ataque básico do fio do bigode, mano. Tu acredita? Num ataque básico. O cara tá vindo embora. Eu também sei morto. Tem o Lull deles, mano. Eu tô de ult. Eles vão vir, velho. Não dá, não dá, não dá. Eu sei o que é. Nosso time não vem. O deles veio. É sempre assim. Eu consegui levar o bot ali, pelo menos. Lorde lá. Dá pra levar tudo aqui. Que Damos? Para de fazer o Dourado, meu. Pô, meu Deus, galera. Na moral, mano. É uns bagulho que... É de cair o cu da bunda, velho. Ah, Caio, tô aqui. O Damos acho que não morre, velho. Morre. Nossa, FPS. Caiu pra 1 FPS. Voltou. Do nada. Ai. Nossa senhora. Torre virou em mim. O Moscov pra variar cagou pra nós. É o jogo dele, né, mano? Ele se matou aqui. Nossa. A gente só não tem dano agora pra dar GG. Mano, esse... Vai, vem, vem. Mata, mata, mata. Boa. Quase que foi GG, velho. Peraí que eu tô com FPS muito baixo. Vou levar o bot ali e morre em alto. Nossa, esse filho não foi loucão. Sem mana, o Tado, tá ligado? Parabéns, velho. Ele morreu, né, mano? Por que eu tô atrás desse maluco ainda, velho? Não. Eu vou atrás, tá ligado? Tipo, o cara sem mana, o Tado indo pra cima de um AK. E eu indo lá junto, tá ligado? Não, eu vou lá ajudar. Tem que deixar morrer, velho. Não sei porque eu tento ajudar ainda, mano. Tô um inútil, né, velho? Eu ainda... Mano, o espírito suporte, tá ligado? Eu não vou lá. O cara tá lá, tá ligado? Tá difícil, galera. Nós confiamos em você, velho. Dá pra virar aqui, velho. A cara usou pra cima da máscara, velho. Eu tô longe, velho. É Lorde, mano. Não, é melhor não puxar nada aí, não. Na back. Vamos lá. Segura, segura que o Moscova vai dar GG. Acabou. O AK ia morrer igual. Nossa, galera. Eu ia matar o Darth também. Meu Deus. Mas se eu não joguei bem a outra de Síria, eu fui o melhor. Mas ganhamos, né? É o que importa. Fiquei ouro também, tá bom. Ó o tamuzão lá da massa. Meu Deus. Meu Deus. Então tá aí, galera. Espero que tenham curtido. O Kata vai estar morrendo, tá ligado? Bora, filho do meu.